Oi gente, tudo bem? Eu adoro fazer esses videozinhos de compras, né? E eu já mostrei um monte de compra minha, mas eu nunca mostrei assim, feirinha, né? E assim, eu gosto de fazer meus legumes, verdura, né? A salada é mais fácil, a gente deixa lavada, né? Direitinho, num tapioer e vai consumindo. Agora, legume, como tem que ser cozido, né? Às vezes assado, eu deixo pronto, às vezes eu até congelo, viu gente? Na hora de descongelar, se você deixar descongelar naturalmente, esquentar na panela, tá? Ou então na airfryer, ou até mesmo no forno, fica bem gostoso, tá? O problema é você descongelar as coisas no micro-ondas, ou deixar descongelar naturalmente, esquentar no micro-ondas. Acaba com o gosto das coisas. Eu comprei alface, tá? E comprei tomate, mas eu comprei só dois. Eu compro um pouquinho, gente, porque tem mercadinho pertíssimo da minha casa. Então eu compro pouco pra acabar e as coisas estarem sempre frescitas. Eu comprei berinjela, porque essa daqui eu quero fazer assada. Vou temperar ela, né? Cortar em rodelas, colocar pedacinhos de mussarela e tomatinho. Temperar com sal e orégano. E a berinjela em si eu vou colocar um monte de coisa, gente. Já sei que eu vou colocar páprica, já sei que eu vou colocar curry, enfim, né? Eu trouxe beterraba, porque eu gosto de cozinhar na pressão, depois cortar e fazer ela como salada mesmo. Temperar com sal, limão e um pouquinho de azeite, né? Eu trouxe abobrinha, que eu gosto de fazer refogada, né? E eu trouxe carne moída, gente, porque eu gosto de fazer hamburguinho. Hamburguer caseiro, sabe? Que eu coloco no pão, com uma fatia, uma ou duas rodelas de tomate, umas duas folhas de alface. E eu uso, gente, esse creme de cebola aqui, que ele é pra uso culinário. Então, além de todos os temperos que eu vou colocar, eu coloco esse creme de cebola, porque ele dá liga. Saudável isso aqui não é, não, viu, gente? Pra quem gosta de dieta hiper saudável, que é chato pra essas coisas, esquece, tá? Mas eu gosto desse creme de cebola, porque ele dá liga no hambúrguer caseiro, entendeu? E foram essas comprinhas que eu fiz. E eu comprei também banana e comprei mexerica, porque eu amo mexerica, gente. Tangerina, não sei, cada um fala de um jeito, né? Depende de cada região. Mas eu já coloquei lá na fruteira, isso aqui eu coloquei aqui em cima. Porque eu vou lavar o alface e eu vou preparar esses outros legumes, já deixar pronto. Porque eu tô com essa tarde de folga e eu vou preparar os meus alimentos saudáveis, tá bom? Beijo, gente!